Você ama aquela petulante, você escreveu dúzias de cartas que ela não respondeu, você deu flores que ela deixou a seco, você a levou para conhecer a sua mãe e ela foi de blusa transparente, você gosta de rock e ela é de chorinho, você gosta de praia e ela tem alergia ao sol, você abomina o natal e ela detesta o ano novo, nem no ódio vocês combinam então, então que ela tem um jeito de sorrir que o deixe imobilizado, o beijo dela é mais viciante do que LSD, você adora brigar com ela e ela adora implicar com você, isso tem nome, você ama aquele cafajeste, ele diz que vai ligar e não liga, ele veste o primeiro trapo que encontra no armário, ele escuta se vulca, ele não emplaca uma semana nos empregos, está sempre duro e é meio galinha, ele não tem a menor vocação para príncipe encantado e ainda assim, você não consegue despachá-lo, quando a mão dele toca na sua nuca, você derrete feito manteiga, por que você ama este cara? não pergunto, pra mim, você é inteligente, lê livros, revistas, jornais, gosta dos filmes de Woody Allen, dos irmãos Cohen e do Robert Altman, mas sabe que uma boa comédia romântica também tem o seu valor, é bonita, seu cabelo nasceu para ser sacudido num comercial de shampoo e seu corpo tem todas as curvas no lugar, independente, emprego fixo, bom saldo no banco, gosta de viajar, de música, tem loucura por computador e seu fetutine ao pesto é imbatível, você tem bom humor, não pega no pé de ninguém e adora sexo, vem com um currículo desses criatura, por que diabos está sem um amor, hein? Ah, o amor, essa raposa, quem der o amor não fosse um sentimento, mas uma equação matemática, eu linda, mas você inteligente, igual dois apaixonados, mas não funciona assim, ninguém ama outra pessoa pelas qualidades que ela tem, caso contrário, os honestos, simpáticos e não fumantes, teriam uma fila de pretendentes batendo a porta, o amor não é chegado a fazer contas, não obedece a razão, o verdadeiro amor acontece por empatia, por magnetismo, por conjunção estelar, costuma ser despertado mais pelas flechas do cupido do que por é uma ficha limpa, ninguém ama outra pessoa porque ela é educada, veste-se bem e é fã do Caetano, isso são só referências, ama-se pelo cheiro, pelo mistério, pela paz que o outro lhe dá ou pelo tormento que provoca, ama-se pelo tom de voz, pela maneira que os olhos piscam, pela fragilidade que se revela quando menos se espera, amar não requer conhecimento prévio nem consulta ao SPC, ama-se justamente pelo que o amor tem de indefinível, honestos existem aos milhares, generosos tem as pencas, bons motoristas e bons pais de família tá assim ó, mas ninguém consegue ser do jeito que o amor da sua vida é desejo a você que encontre o amor da sua vida e aceite-o do jeitinho que ele é O que é o amor da sua vida é feita, amar não requer conhecimento prévio nem consulta ao SPC, ama-se